Seja bem-vindo ao Bom Dia Espírita, a sua dose diária de luz. Vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem do livro Jesus no teu dia a dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. A mensagem é prioridades. Encontra-se na página 93 do livro. Por que não se vincula a uma instituição de caridade a fim de que possa crescer espiritualmente através do trabalho voluntário? Falta tempo? Não se justifica. Muito serviço? Não se justifica. Dificuldade financeira? Não se justifica. Problema familiar não se justifica. Em verdade, tudo é questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano. Dentro dessa realidade, entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois porque é difícil, deixamos para depois. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito e que deixe em plano secundário é eterno? Se não vai fazer o bem, é um direito seu, porém aconselhável que não dê desculpas. Apenas diga a verdade. Não faço, porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E claro, aguarde as consequências. Essa mensagem traz para a gente um assunto importante demais na nossa existência. Que é aquilo que a gente está priorizando. Viemos nesse mundo com o objetivo de evoluir, de aprender, de crescer, de nos aperfeiçoar. E precisamos estar sempre refletindo aonde estamos depositando a nossa prioridade, o nosso tempo, a nossa dedicação. A vida é passageira, às vezes muito curta. E precisamos pensar quais estão sendo as nossas escolhas, como eu tenho usado o meu tempo, como eu tenho aproveitado os meus relacionamentos, os ambientes em que eu estou inserido, para fazer a caridade, para observar as minhas dificuldades e buscar corrigir os meus erros, as minhas falhas. Utilizar mais o meu tempo para fazer o bem, não existem desculpas. Se nós realmente quisermos fazer o bem, se estivermos realmente interessados em buscar o nosso aperfeiçoamento e de ajudar o próximo, o tempo a gente encontra. Tudo é questão de priorizar e se organizar, que é possível ajudar as pessoas, se dedicar ao próximo, no nosso dia a dia, no meio em que a gente está inserido. No momento que a gente tem ali, ocioso e que às vezes a gente está utilizando, de uma forma que não vai trazer nenhum tipo de proveito para o nosso espírito, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Precisamos entender que o objetivo da encarnação é a evolução, que não vemos aqui a passeio e que nós mesmos vamos nos cobrar o que fizemos, o uso que fizemos dessa vida. Então, está nas nossas mãos refletir como temos usado o nosso tempo e precisamos aceitar que não existe desculpa para não fazer o bem. Podemos sim, podemos sim, podemos sim, encontrar um caminho de ajudar o próximo e de nos aperfeiçoar a cada dia. Basta realmente nos dedicarmos a isso, que com certeza encontraremos várias chances de aproveitar o nosso tempo de forma útil. Que possamos ficar com essa mensagem e que possamos refletir sobre o que estamos fazendo aqui nessa encarnação. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.